Voting is now live as new era begins for the EA Sports SC Team of the Year. Winnie Jr., essa é sua última chance de fazer parte da nossa seleção do ano. Todo mundo tem uma seleção. Escalhe a sua. Winnie Jr., Winnie Jr., Winnie Jr. Voting is now live at EA.com slash TOTY.